Ei, mãe, tô vivo! Eu consegui em lugares que não tem caminho, olha o tamanhozinho do pessoal em comparação após ter ideia da dimensão, do tamanho disso aqui. Só os caras que sabia da vida vinha pra cá. O clima, a vibe daqui é para todo mundo. Vamos lá. Alô Brasilis, aqui quem fala é o Wille, esse filho de naturado que saiu de casa com a mochão nas costas e continuou de rodar o mundo. E agora cheguei aqui em Cônia, depois de muito tempo uma cidade grande de novo na Turquia. E agora aqui ó, eu tô esperando o meu call to self responder minha mensagem no WhatsApp, me mandando a localização certinha do dia onde eu vou encontrar com ele. Ai, quando me mandam, chega aqui em tal lugar, tal bairro, Aladims, a fé, como se eu fosse local, eu tenho que dar risada, né? Meu querido, eu sou um brasileiro, estou na Turquia, como é que eu vou chegar em Aladim? Eu pego um tapete mágico? Nossa, uma coisa bem louca aqui da Turquia, todo lugar que eu, todo lugar, todo shopping, lojas grandes, rodoviária, você tem que passar por detector de metal. Sempre tem detector de metal, não importa. Eles são muito trancados. Com razão, né? Brasílios, cheguei ontem aqui em Cônia, saí de Olimpos para Antalha, de Antalha para Cônia. Acabei chegando aqui bem tarde ontem, infelizmente, porque eu queria ter um pouquinho mais de tempo, mas infelizmente mesmo, foi eu ter perdido o festival dos... Demirich, Samy, ai meu Deus do céu, eu nunca consigo falar esses nomes, Brasil, que vergonha, Brasil. Mas vou pôr aqui do lado, ó, o nome certo, esses caras aqui que rodam com a saia branca, entendeu? Cônia é a terra deles, dessa, digamos, religião, dessa filosofia tão bonita aqui da Turquia. Mas as apresentações deles só acontecem no sábado à noite, e eu cheguei no domingo à noite. Eu errei o dia, na verdade eu não errei o dia, eu sabia o dia, mas acabei ficando mais um tempo em Olimpos, me envolvi lá, tal, com a casa na árvore, e me senti em casa praticamente, o negócio natural de mim saiu, e acabei ficando mais tempo em Olimpos, e perdi de chegar aqui no sábado, mas eu tinha uma esperança que eu ia encontrar ainda alguma apresentação, sei lá, ia ter outros dias, mas não, só acontece no sábado mesmo, perdi e tal. Então eu vou ficar aqui na Incônia só um dia mesmo, vou rodar a cidade, ver, tem muita coisa bonita, é uma cidade muito tradicional, muito religiosa, eles falam que é uma cidade de oração, então muitos turcos, muçulmanos, tal, vêm pra cá, visitar os templos, tudo, e outras coisas que eu vou mostrar aqui ainda hoje. Ontem, a noite eu cheguei, e meu Couchsurf, super gente boa, me levou pra conhecer a cidade, um pouquinho assim, o centro da cidade, tava tudo fechado praticamente, mas ele quis dar uma andada, e foi ótimo, porque ele me mostrou os pontos, e agora de manhã eu posso rodar por eles, sabendo, tendo consciência de onde é cada coisa e o que é cada coisa, então vai ser mais fácil pra mim me localizar, até porque eu perdi, já acabou meus gigas de internet que eu comprei da Turkcell, não vou ter que comprar mais, mas é isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, minha casa provisória do Couchsurf. Ó, é bem simples, digamos assim, tem essa parte aqui, ó, o sofá, o scout, que eu podia a gente dar tudo aqui, virar uma cama, bem da hora que ele me colocou. Aqui tem aquele espírito de farofel, né, já pendurou a toalha no armário do cara. Aqui tem uma cozinha, aqui tem uma cozinha, ó, que dá pra me preparar alguma coisa se eu quisesse. Aqui tem um banheiro, banheiro, vaso, chuveiro, pia e tal. Bem da horinha, né, Brasileis? Agora, vamos pra rua, né, bater perna. Olha que legal esse quadro, ó, esse cara aqui, ó, que eu tô falando. Esses caras que dançam de saia branca. Vem, deixe, vem, deixe, vem, deixe, vem. Esquece, não vou saber falar. Vambora. Nossa, aqui eu tô sentindo que eu voltei pra Turquia de verdade, o que pelo menos a gente acredita ser a Turquia de verdade, assim, mas tradicional. A maioria, a bispoca das mulheres aqui, usam véu. Porque é uma cidade religiosa, então, assim, tô vendo a galera com chapéuzinhos, com véu, tipo elas aqui, ó. Com burca, que na verdade não é um véu, né, é o Hadjit. E com burca, com chapéu, olha aqui, os caras barbados. Da hora. Eu gosto porque eu me sinto completamente em outro lugar, eu sinto que eu tô viajando de verdade. Na Riviera Turca, por exemplo, a galera tava de biquíni, sem camisa, as mulheres peladas. Nem parecia Turquia, parecia Brasil. Mentira, não tem nada a ver. Mas, aqui não, que já é um negócio mais diferente, um negócio mais cultural. Bora explorar, tô gostando. Poucos passos, já tô me sentindo aqui na Turquia de novo. Brasil, estou descobrindo um pouco da história. Jesus Cristo, o que é que tá acontecendo? Peraí que eu volto. Bem, existem duas lendas que envolvem Cônia. Uma é de um herói chamado Perseus, que matou um dragão aqui na região. E aí o povo que declarou ele como herói fez um monumento, uma estátua. Um obelisco, na verdade, com a imagem dele, do dragão. E aí esse obelisco virou um íncone. E incônia, cônios. Cônian. Tá vendo aí o trocadilho? E o outro, que é o que eu mais gosto, é uma lenda que envolve os dervistes. Os dervistes que são amigos de Deus. Aquele pessoal lá que faz a dança giratória, que eu esqueci o nome no começo do vídeo. Pois é. Eles chamam dervistes e significa amigos de Deus. Então eles estavam passeando pelos céus da Turquia, digamos assim. E eles pararam em cima da região de Anatólia Central, que é essa que a gente tá aqui agora. Aí um olhou pra baixo e perguntou pro outro. Nossa, vamos descer? Aí eu quero falar, claro, vamos descer sim. E isso, na língua daqui, significa cônian. Claro, aterrissamos, significa cônian. Se eu não me engano, é como se ele falasse assim. Cônian. Aí o outro fala cônian. Provavelmente tá completamente errado essa pronúncia, é mais beleza, é várias tentativas. É essa a história. E eu gosto mais da segunda, pra deixar claro. O Rei Brasília está rolando aqui agora, no meio da cidade, no centro da cidade, uma das orações do Ramadã. Esse mês está acontecendo o Ramadã. São 30 dias de jejum que eles fazem, como posso dizer, como se fosse pra compadecer pros pobres, as pessoas que não podem comer, as pessoas que não têm dinheiro. E eles fazem jejum de purificação, eles querem se purificar. Ó, tá rolando ali atrás, ó, tá vendo? Eles querem se purificar da maldade. Então eles, além de não comer, evitam falar palavras ruins, fazer coisas ruins. E aí eles só comem depois que o sol se põe. Então o sol se põe, eles reúnem a família, vizinhos, amigos e fazem um grande jantar do fim do dia do Ramadã. E durante o dia eles têm várias orações, se não me engano são cinco. Então é uma experiência incrível estar aqui e presenciar isso ao vivo, assim, na rua. Privilégio. 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 Que louco, Brasileiros, acabei de encontrar uma mulher aqui, ela me viu aqui, pequenininha, a esposa da marca, que ela começou a entrar na câmera, tipo, entrando e entrando, e aí tentando entrar na câmera, entender como é que era, aí eu dei a câmera pra ela ver, eles acreditam que todas, acreditam não, eles são certos, todas as coisas giram, então eles pregam que já que todas as coisas giram, o ser humano, ele ainda tem a sabedoria, a inteligência dada por Deus, o que significa essa coisa de todos giram? Ele fala que todos somos feitos compostos por átomos, elétrons, prótons, e essas partículas elas giram constantemente, então o nosso sangue gira no nosso corpo, ele circula no nosso corpo, fora outras coisas que compõem o nosso corpo, como fisicamente falando, não esquece as palavras em português, o que significa, o que prova que todos nós giramos, então eles fazem essa dança representando o girar de toda a humanidade, então eles giram para unificar todas as pessoas, então se tornar todos um só, então eles fazem a dança girando, como se fosse unindo toda a humanidade naquele momento, e aí tem vários símbolos como pôr a mão para cima, que é o momento que eles se conectam com Deus, então girar em uma posição, às vezes as pessoas falam isso, que eles giram, você vai entrar em êxtase e cair no chão depois, mas tem nada a ver, você vai ficar muito bonito, muito mais passivo, muito mais simples ao mesmo tempo, e eu tô aqui chateado porque eu não vou conseguir ver isso, sério, agora que eu conheço um pouco mais, olha que eu nem entrei ainda no museu de Mévila, Mévila, o poeta, eu vou ficar ainda mais sentido de não fazer isso, mas gostei de saber mais, vou mostrar algumas imagens, mas sério, muito legal saber disso, muito legal saber dessa conexão com base no amor, então uma das coisas que Mévila pregava é que se você não ama, você não conhece a Deus, os cristãos também tem essa palavra na Bíblia, a mesma palavra que no Alcorão, e é muito verdade, então se você não se conecta com as pessoas através do amor, não tem como você ser e expressar amor, não tem como você falar de Deus, porque Deus é amor, então assim, achei incrível, como uma mensagem realmente verdadeira, positiva, independe da religião, então assim, se você é cristão, se você é católico, se você é muçulmano, se você é um derviste, todos pregam amor, que é a base de tudo, entendeu, não importa, então ame, independente se você é religioso ou não ame, e é isso que eu acredito, tá certo, então eu gostei demais dessa filosofia derviste, tá explicado porque eles são amigos de Deus, é porque eles realmente, eles procuram se conectar com a natureza, ser amor, passar amor, e isso é ser Deus. Olha Brasília, estou aqui na parte da vestimenta deles, olha que da hora, tem essa capa preta, o chapéu de camelo, sim, é pele de camelo, e a vestimenta, então o chapéu, pele de camelo, representa a tumba do ego, então é como se eles enterrassem o ego ali, tá certo, que vem na mente, e quando eles removem a capa preta, significa um renascimento para uma espiritualidade mais elevada, algo desse tipo, e aí eles começam a girar com a saia branca, que é a roupa mais tradicional que a gente conhece. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Caramba, eu tô todo arrepiado com essa cena que acabei de ver. Começou a chover, o derviste saiu pra fora e começou a dançar aqui no meio da chuva e tal. Arreguei os braços, sério, eu fiquei todo arrepiado. Incrível, velho. Dá pra sentir o contato com a natureza, assim, a conexão. Lindo. Demais. Já valeu. Obrigado. 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 Bom dia Brasile, sabe como eu estou aqui, meu amigo Reislin. Como é o seu nome? Eu estou o mesmo, Willi é meu amigo, Willi é uma boa pessoa. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele me recebeu aqui na casa dele no caldo de surf e foi muito da hora. Mas só fiquei um dia, um dia não, duas noites. E agora estou indo embora para um próximo Dx que vocês conhecem bem. Goromi, Cappadocia. Vamos embora. Antes daquele selfie. Para o Brasil, você conhece Brasília? Brasília. Vai. Golê, golê. Golê, golê. Golê, golê. E está decolando o Brasil. Beleza, olha isso. Vale a visão. Vai. rip. Coa coa com o Brasil, Nam氏 ainda está geometry. Obrigado.